O Zé, já está chovendo para encher a barragem, não é, Zé? Está chovendo para encher a barragem, não é, não? Hã? Então... E diante dessas nuvens, veja o sol que brilha agora Vindo por causa de ti, acalmei os mares, minha potestade e eu de ti nos amas E clavecei a minha porta da vitória Chega de viver assim, encercado em cadeias, se eu estou contigo vencendo barreiras Não mais derrotados e sua fé Chega de pensar que não tem solução Se a tua vida, filho, está em minhas mãos E pra lutar contigo eu já estou de pé E essa luta foi embora Tome posse da vitória Cante um hino de louvor Já venceste essa disputa Saiba que em meio a luta Eu te faço um vencedor É só cantando, exaltando, adorando, é orando e louvando Que você vence a batalha Eu estou contigo, eu sou teu amigo Eu sou o teu Deus que nunca falha Sou quem desfaz o arco, despedaço a lança Tempestade em bonança, faço por você Entro na fornalha, derrubo muralha Quebro as cadeias pra te defender É só louvar Só exaltar Que a vitória já chegou Você é escolhido Entre muitos é ungido Você é vencedor Chega de viver assim Encercado em cadeias Se eu estou contigo Vencendo barreiras Não meus derrotados E sua fé Chega de pensar que não tem solução Se a tua vida, filho, está em minhas mãos E pra lutar contigo eu já estou de pé E essa luta foi embora Tome posse da vitória Cante o hino de louvor Já vem o sexto, é satisfato Saiba que em meio à luta Eu te faço vencedor É só cantando, exaltando, adorando É orando e louvando Que você vence a batalha Eu estou contigo Eu sou teu amigo Eu sou o teu Deus Que nunca falha Sou quem desfaça o arco Despedaço a lança Tempestade em bonança Faço por você Entro na fornalha Derrubo muralha Quebro as cadeias Pra te defender Bastante água, Zé Bastante água Sarajando